Se você já tentou postar uma foto grande no Instagram, mas não ficou legal, não ficou no tamanho legal, porque cortou cabeça, cortou o pé, então fica comigo até o final que nesse vídeo eu vou te mostrar como postar uma foto inteira no Instagram. Mas antes de começar eu quero te dar 3 segundos pra você se inscrever nesse canal, fazer todas as paradas aí que você já sabe. Então, muito obrigado e bora pro vídeo. Pra isso a gente vai utilizar esse aplicativo aqui, o Snapseed. Beleza, eu vou clicar aqui pra adicionar uma foto. Beleza, eu vou clicar nessa foto aqui. E aqui a gente observa que é uma foto vertical, uma foto bem grande. Então a gente tem duas opções, ou a gente clica aqui em ferramenta, ou a gente dá um corte nela, clica aqui em cortar. E o formato pro Instagram, o tamanho pro Instagram a gente utiliza aqui 5x4 e aqui a gente colocaria aqui na posição ideal, eu colocaria aqui assim mais ou menos. Essa é uma opção, mas aí a gente cortaria a foto de qualquer forma, mas esse é o tamanho ideal pro Instagram, tamanho 5x4. Então vamos pra segunda opção, que é a opção da gente colocar a foto inteira. Beleza, eu vou fechar aqui. A gente vem aqui em ferramenta de novo e clica aqui em expandir. E aqui a gente tem duas opções, ou a gente coloca um preenchimento branco ou preto. Aí você vai escolher aí, de acordo com o feed de vocês, eu vou escolher o branco aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai puxar aqui pro lado, só que calma. Olha, observa aqui que ficou muito pequena a foto centralizada, ficou um espaço grande em cima, do lado, isso não fica legal. Então calma que a gente vai resolver isso daqui. Beleza, eu vou clicar aqui em ok, nessa setinha aqui embaixo. A gente vai vir aqui em ferramenta de novo e vai vir em cortar. E a gente vai fazer um corte livre aqui. Eu vou puxar aqui pra baixo, pra cortar bem. E beleza, só que ainda tá grande, calma. A gente repara aqui que ficou um espaço grande aqui do lado aqui e pode ficar melhor ainda. Vamos aqui em ferramenta de novo e cortar. Agora a gente vai selecionar aquele formato 5x4. E beleza. Ok. E esse é o tamanho ideal pro Instagram. Aqui a gente coloca a foto inteira. Beleza, agora eu vou exportar. E um forte abraço e valeu.